E aí galera, beleza? Galera, é um hack muito da hora do Comic Zone Existem várias melhorias aqui galera, eu vou falar pra vocês agora, ok? Uma delas eu não tenho como mostrar a vocês, de fato, é o funcionamento Porém eu mostro como funciona, que é o save Vamos aqui em opções Ó, o save do jogo é automático Diz lá, né, que quando você passa uma fase, automaticamente vai salvar E você vem em opções, e nessa opção load, aperta o botão C Se eu não me engano, vocês tentam C, Start ou qualquer coisa Eles não recomendam apertar sem que você tenha um save Então eu vou sair, né, aqui em Exit Vou iniciar o jogo Pois não é só isso galera Nessa versão aqui, tem algumas melhorias no jogo pra deixar o personagem mais forte Pra quem já jogou esse jogo, sabe que as vezes se dá murro em alguma coisa duro Murro, chute, sei lá, você bate e você perde energia Então essa versão aqui, não tem mais essa perca de energia Você vai conseguir quebrar locais que antes não era possível E quem sabe, até pelo que eu entendi Você consegue até alguns atalhos pra você conseguir chegar mais fácil no final Alguma coisa assim, ok? Outra melhoria Que eu vou mostrar a vocês agora Quando você segura o botão de O botão que você bate Aí ele rasga um pedaço de papel E joga um avião Se o inimigo ali deixasse, vocês iam ver como é que é Olha, ele joga um aviãozinho, ok? Porém, perde muita energia Olha a minha energia lá Então o que acontece? Normalmente a garrafinha de leite ali não enche muito a sua energia E agora vai encher totalmente, ó Deixa eu usar aqui Parece que não tá a opção aqui de seis botões, né? Não estava A opção de seis botões não estava ligada Então vamos ver agora Eu vou usar o leite aqui, ó Encheu totalmente a energia, ok? Então isso vai facilitar muitas coisas Então após passar algumas A partir da primeira fase que você passa Diz lá, né? Eu não passei nenhuma fase pra saber Ao certo Diz que salva automaticamente Só ir lá em opções Ir lá em load e apertar C Pelo que eu vi, né? No manual era alguma coisa assim, galera Vocês verificam aí Qualquer coisa vocês comentam aí Se realmente deu certo, ok? O link pra você baixar o jogo Vai estar na descrição Ou num comentário fixo do vídeo Então o que vocês fazem? Vocês vão lá no site Abre a página Procuram a página Jogos Mega Drive E vocês procuram lá Esse jogo aqui Eu não sei se também tem A versão Comic Zone em português Mas normal, ok? Sem essas melhorias O jogo normal Sem em português Se não me engano tem também, ok? Vocês vejam lá E tem muitos outros jogos lá Então galera Não esqueçam aí Dar um retorno aí, ok? Eu não sou bom nesse jogo Nunca passei de fase Nunca fui muito de jogar ele não, ok? Então não sei Ao certo Se realmente funciona essa parada Porque caso não funcione Eu tenho meu cadrasto No Home Hacking E posso comentar lá Que não funcionou Ou algo do tipo aí, ok? Só é vocês Dá um feedback aí Faz um comentário E me fala Se realmente funcionou Se você passou de fase E depois Quando você foi jogar Se realmente Estava salvo, ok? Quando você foi lá Em Lua de Leopções Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês curtam o vídeo Compartilhe aí Com outras pessoas Que podem Gostar do jogo também, ok? E até o próximo vídeo Valeu galera Amém Obrigado.